Transcrição e Legendas Pedro Negri O Oscar Farias, todo mundo online, tem gente pedindo pro baixinho, aparece, cadê o baixinho, cadê o baixinho? Tá aqui ele, minha gente, tá comigo aqui hoje, daqui a pouquinho a gente conversa com ele, vem pra cá Barbosa, vem pra cá que quer dar notícia pro povo, olha só meu povo, ontem nós da equipe do Namira, inclusive o Daniel Barbosa tava comigo, nós estivemos acompanhando a operação da polícia militar do Amazonas, operação Hezágono, isso mesmo, mas daqui a pouquinho eu te mostro essa operação, nós estivemos no Monte Oreb, né, Já falamos com moradores ali da Zona Norte de Manaus e claro, nós vamos trazer pra você uma matéria exclusiva com muita informação, você tá curioso, né? Eu tenho certeza que o povo tá curioso de saber como é que é lá no Monte Oreb, baixinho, porque ninguém mostrou o Monte Oreb à noite como ele é e juntamente com a polícia, é claro, você vai ver isso hoje aqui no programa Namira, tá? Você vem pra cá que eu vou no Rui Mendes Deixa eu dizer uma coisa pra você, um ex-presidiário foi morto a tiros em um estacionamento privativo da Zona Sul da Capital Homens, né, em duas motocicletas são suspeitos de cometer esse crime Quem conta essa história é ele, o caçador de almas na tela do Namira O meio do estacionamento é de Diego Rego Barros, de 23 anos Ele foi executado no final da tarde desta terça-feira A vítima trabalhava neste estacionamento de carros, que é privado Os criminosos chegaram em duas motocicletas, eram três Eles invadiram aqui dentro, sacaram armas e atiraram diversas vezes contra o rapaz, que não resistiu aos ferimentos Segundo a perícia criminal, os seis disparos atingiram cabeça, costas e braços de Diego No local, familiares não quiseram comentar o caso Conforme o levantamento da polícia militar, o homem já tinha antecedente por porte ilegal de arma de fogo, homicídio, desacato e tráfico de drogas A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas Esta semana foram divulgados os números do monitor da violência no país Segundo o levantamento, houve queda no número de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte no Brasil No Amazonas, de janeiro a agosto, houveram 660 mortes este ano Se comparado ao mesmo período do ano passado, teve redução, conforme o monitor Já que 795 pessoas foram assassinadas naquele período Obrigado aí, Valdir Adriano Era santo? Não era santo? Era estudante? Não! Era trabalhador? Não! Estava em casa assistindo TV em tempo? Não! E aí, meu amigo? É pedir pra morrer, né? É pedir pra morrer Ah, Luiz, mas ele estava mudando, a família toda estava percebendo uma mudança nele Meu amigo, eu já disse, cansei de dizer e vou cansar de falar aqui Camarado que morre hoje em dia, ele não está pagando pelo que ele está fazendo agora Ele está pagando pelo que ele fez antes Pelo passado dele Meu amigo, só tem uma pessoa que perdoa o passado da pessoa Essa pessoa é Deus O resto a gente sabe que não acontece da mesma maneira Vem cá, Baxi Conta pro pessoal aí, ó O que que acontece? Deus perdoa, mas a criminalidade... Anota Deus perdoa, mas a criminalidade... Anota Nesse caso aí, o camarada foi anotado, né? Foi anotado e foram buscar aí, né? O que ele... O pacote, né? O pacote da morte Foram buscar a dívida dele É desse jeito que acontece aqui em Manaus Tá certo, meu povo? Quero agradecer a sua audiência Você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Continua comigo até as 11 horas Vem pra cá que tem informação O motorista de aplicativo... Olha essa história, minha gente Olha essa história O motorista de aplicativo E outros três homens Que não tiveram identidade divulgadas Foram presos na noite desta terça-feira Os camaradas não tem o que fazer, Baxi Eles foram simular um sequestro Pra ver se conseguiam Faz-me rir Só que a polícia Quando pegou esses camaradas Não fizeram eles rir, não Fizeram outra coisa Coloca aqui na tela do Namira É isso mesmo Olha, essa foi uma história cinematográfica Segundo a polícia aí Depois do consumo de bebidas alcoólicas O que que aconteceu? O motorista O motorista de aplicativo Simulou o próprio sequestro É isso mesmo Ele colocou aí mensagens A gente tem imagens aí dessas mensagens No grupo de aplicativo Onde ele participa Pedindo socorro Dizendo que estava sendo sequestrado Que estava preso no porta-malas de um carro E aí os amigos pediam a localização Pra acionar a polícia Ele mandou a localização Primeiro no bairro Nova Esperança Em seguida mandou uma nova localização Dizendo que estava com os sequestradores Lá no bairro São José Na zona leste de Manaus O que aconteceu? Os colegas do grupo lá Do aplicativo O grupo no WhatsApp Enviaram aí Essas localizações A polícia E rapidamente a polícia Conseguiu localizar esse carro O problema É que quando os policiais chegaram lá E fizeram a abordagem Constataram que se tratava De um falso sequestro O que aconteceu? Os três homens Que estavam dentro do carro E mais o motorista de aplicativo Que dizia que estava no porta-malas Foram presos Os outros três homens Ainda não foram identificados Não tiveram os nomes divulgados Mas foram presos E vão responder Por falsa comunicação de crime E o motorista de aplicativo Que inventou toda essa história Agora deve ser expulso da empresa Onde trabalhava como motorista É isso Já pensou, hein? Que história é essa? Eu volto com você aí no estúdio A Ana Rocha faz o seguinte Contrata esse camarada Esse camarada é bom Contrata ele Pra começar a escrever novela Aí faz o seguinte Monta o escritório pra ele Dentro do presídio É, faz da cela ali O escritório pra ele começar a escrever É, minha gente O camarada é criativo Não dá pra dizer que não é É criativo Não é que começa Coloca ele lá pra ser autor de novelas Né? Minha gente Que situação E a gente sabe escrever bem pra caramba Coloca aí o Egesiel O, ó Vou morir Vou morir, ó Vou morrer Como você quiser Independente da forma como você pronuncia Vou morrer Meu Deus do céu, meu amigo Que vagabudar Sabe o que era bom? Pegar os três Colocar num porta-mala mesmo Num porta-mala de um uno Né? Porta-mala de uno Coloca o que você tem Num porta-mala de uno Deixa lá um dia Aí depois solta Né? Pra ver o que é bom pra todos Vem pra cá comigo Com o Daniel Barbosa Homem é preso na Praça da Matriz Com o revólver calibre 38 Na delegacia Ele disse que a arma não era a dele Será que a gente acredita nessa história? Eita Ai, mente Sai do espírito da gaga Será que a gente acredita nessa história? Não sei Vandeleu Modesto vai contar pra você aqui na tela do Namira Nós estamos aqui no primeiro distrito integral de polícia Que fica na rua do Rio de Caxias No bairro da Praça 14 Luiz, quando a gente pensa que já viu de tudo Viu nada Ainda tem muita coisa pra ver O Lucas Levi Souza Um rapaz de 25 anos de idade Imagine você que estava na Praça da Matriz Na Praça 15 de Novembro No centro da cidade Passeando com 38 Eu nunca vi isso Já vi a gente passear com o cachorro Passear com a namorada Com a esposa Com os filhos Mas passear com 38 Sentado lá Oi, 38, tudo bem? Como é que tu tá? Tô bem, e você? Rapaz, eu tô por aqui Olha a polícia Pessoal da 24ª Se com Acabou, ficou meio nervoso Suando frio Tava meio se tremendo Acabou, você tudo bem? Como é seu nome? É Lucas Ah, é profeta? Você é bíblico? Não Já foi preso? Ainda não Quer ser preso? Levanta aí Deram o bar com o lejo Encontraram ele com 38 Ele tá hospedado aqui Primeiro distrito Que era de polícia Eu vou falar com ele Quero saber Por que ele tava passeando Com 38 Que história é essa, rapaz? Já vi gente passear Com o cachorro Com a namorada Com a esposa Com os filhos Mas passear com 38 Na Praça 15 de Novembro Que história é essa? De quem era essa arma? Não era minha não É tua não? Não Tu tava guardando? Eu tava só levando Só Levando pra onde, rapaz? Era que era do colega meu Era um colega meu Colega teu Por causa de um colega dele Ele se lascou, tá vendo? O que me chamou a atenção, gente Foi isso aí Como é que ele vai passear com 38? O cara pega de mão dada Com a namorada Com a esposa Com os filhos Com o cachorro Até com o gato Dá pra passear Mas já passou sentado Na praça Conversando com o 38 Como é que tu conversava com ele? Tudo bem, 38? Tudo bem É beijinho E aí pro cachorro do amigo Tu se lascou Foi Já foi preso quantas vezes? Quatro Quatro vezes? Minha Nossa Senhora Me diz aí por que foi Deixa eu te ajudar Roubo Foi? Curto Tráfico Matou alguém já? Não Não não, né? Não não Pra matar o repórter Se eu continuar falando Bom Ele vai agora ser encaminhado Pra audiência de É custódia ou é soltura? Não sei Porque é o seguinte A polícia trabalha pra prender Guarda aqui A gente gasta um dinheiro Alimentando Que tá gordo Tá não Tá mais magro Do que uma tripla E aí Chega na audiência de custódia Solta o rapaz Vai lá Boa sorte Rapaz O homem é mais fino Do que caldo de piaba Gente Pelo amor de Deus Olha aí Olha só minha gente Vem pra cá Vem pra cá Que tem mais informação pra você Vou aqui no Rui Mendes Olha só meu povo Minha gente Dois entregadores Meu Deus do céu Sai do espírito do gago Dois entregadores de cosméticos Foram surpreendidos Por assaltantes armados E violentos Nesta última terça-feira Lá no bairro do Jorge Teixeira Na zona leste de Manaus As câmeras de segurança Que são essas imagens aí Que vocês estão vendo São das câmeras de segurança Registraram a ação dos suspeitos Que nas imagens Mostram as vítimas Chegando até uma residência Pra entregar uma caixa Em certo momento Os trabalhadores São rendidos Por dois homens Isso mesmo Um deles Armado Chega até a agredir Uma das vítimas Esses camaradas São violentos Os suspeitos Colocam as vítimas Dentro da Kombi Usada Por eles Né E aí minha gente Olha só Olha só minha gente Como é que é Como é que é a situação Como é que é a situação Olha só Esse é o momento exato Da ação desses camaradas Olha aí Violentos Agressivos Né Parece que a pessoa Parece que o entregador É que é o ladrão Que o entregador É o criminoso Olha só minha gente É isso que está acontecendo Aqui em Manaus Infelizmente Né Mas se vê a polícia Ficou mansinho Mansinho Ficou que nem Aquele camarada Vai dizer que estava passeando Não estava fazendo nada de errado Ficou que nem Aquele primeiro camarada Que nós mostramos No primeiro bloco É Vai dizer que é trabalhador É esse É esse O estado Das nossas ruas Em Manaus Eu espero que esses vagabundos Né Tenham uma miserável sorte De encontrar com a polícia Por aí Veja só minha gente Olha só Que absurdo Olha a forma como ele agride Os entregadores Que absurdo Minha gente Que absurdo Se você tiver alguma informação Desses dois camaradas Ah Luiz Mas eu não vi o rosto Talvez você conheça o andar Talvez você conheça aí O porte físico da pessoa Né Desses dois animais Entre em contato com a polícia Vamos ajudar A identificar esses camaradas Mais cedo ou mais tarde Vão ser encontrados Mais cedo ou mais tarde Vão ser encontrados E a gente espera Que eles possam pagar Pelo que eles fizeram Porque são pessoas trabalhadoras Que eles estão agredindo Tá certo meu povo Olha só Vem cá Vem cá comigo Meu povo Olha só Vem cá Deixa eu te explicar um negócio Você pode mandar Sua informação Sua denúncia Pelo nosso número 3307-3950 Final 51 Final 52 Se você não tiver como denunciar Por um telefone fixo Não quer falar ao vivo Manda a denúncia No 993-27-6649 Que é o nosso WhatsApp Você só não pode ficar Calado Vem cá comigo Família procura 38 Né Você vai falar com a Priscila Mas se você não conseguir Por esse número Nós temos outro número também Que é o 992-46-0071 Tá certo meu povo Vamos ajudar aí A encontrar a Thalia Vem pra cá comigo Baixinho Tá acabando o prazo Pra você mandar seu vídeo pra cá É Tá acabando o prazo Manda pra cá seu vídeo Dizendo seu nome Seu bairro E a Manaus Que você espera Para o seu futuro É a campanha Hashtag Manaus do meu futuro Tá todo mundo enviando Olha só como é que faz A Manaus do meu futuro É uma cidade com mais saúde Pra minha população Olha aí meu povo Que coisa bacana No próximo bloco Nós vamos trazer pra você Uma reportagem especial E exclusiva Do programa Namira Nós tivemos ontem Na operação Com a polícia militar Mas é daqui a pouquinho No próximo bloco Não sai daí não Polícia Bora caber Bora caber Não sai daí? 122 Dizendo Ahhhh Tchau, tchau.